Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, mais um episódio de sériezinha aqui no Fight Game, aqui no Roblox do Ben 10 Eu vou fazer um versus, galera, com o Latios, eu vou ser o Ben 10.000, ele pode pegar qualquer Ben 10 normal, então vamos que vamos Deixa eu pegar o meu aqui, se curtir o Ben 10.000, só tem esse daqui, tem outro Ben 10.000? Não tem, né, Latios? Acho que é só esse aqui, né? Esse aqui tem outras páginas muito loucas aqui Aqui são os vilões, aí já começa a parte dos aliens Tinha? Ah, entendi, tinha, então vamos lá, vou pegar o meu aqui O meu são meio com umas fusões, muito louca, galera, como vocês podem ver aqui, ó Essa pá, o 4 braços aqui com o Insectoid, ó, tá vendo uma fusão muito doida aqui Ó, o XLR8 com o NRG, o Ben 10.000 do futuro e a da outra dimensão Ah, entendi, eu vou usar esse aqui, esse aqui é o maior topzera Vamos lá, eu vou pegar primeiro as fusões O Atomic X, mano, esse aqui eu tinha visto antes já O Big 2 com o gigante Olha que engraçado Galera, olha que da hora Cadê você? Vamos lá na cidade de baixo, então, primeiro Depois nós vai aqui É perto do hambúrguer, né? Atômico e o Alien X Sim, mano, eu tinha visto mesmo Vai na cidade de baixo Eu acho que é aqui, mano Acho que é perto do restaurante Não é perto do restaurante mesmo Porque eu tô vendo até o furgãozão ali já Deixa eu entrar aqui Deixa eu esperar você chegar aqui Ele tem isso aqui Ih, nossa, eu fui esperar e já passei aqui já Eu tô aqui dentro E agora eu saí Cadê você? O cara me acertando Nossa ideia Bom que o cara é meio cego Eu vou na porrada Ih, atravessei de novo Deixa eu voltar Olha o cara aqui, vem aqui Não, não é você não, né? Não é você Ah não, esse aqui é muito OP, mano Esqueci Ah, já tô com metade da vida já Aquele garfinho dele é muito OP Do Fight Game Pode entrar, pode entrar Ah, esse é o pilantra Você pegou o garfinho também? É, teleporte Tá lá dentro, tá lá dentro Nossa, olha o gritão O arroto, na verdade, né? Pô, esse aí não vale lá Esse aí é pilantragem Mentira, esse aí vale sim É porque ele é muito OP E o CV e voltou, né? Você viu isso, né? Você percebeu que você apareceu e voltou, né? Pega o Atômico Deixa eu pegar ele aqui Atômico X Vou jogar uma bola Se é que você bate de cabeça Olha o poderzinho Ele acerta a sua cabeça e volta É, isso aí eu também tenho, pô Segura o meu Minha Genkidama aqui Agora eu lembrei que ele voou também Aqui Nossa, só o tanto de vida arrancou seu O ruim é pra mirar isso aqui Olha a sua vida aumentando sozinho Vai, vai, vai Junta Pô, mas até eu atirar em você Sua vida já encheu já Faça assim, ó É, a hora que você soltou o Raiminho Eu acabei acertando você Deixa eu voltar Vai, vamos batalha normal Vou no meio da cidade Vai sempre Nós se encontro sempre no meio Porque sempre sai num canto ou no outro, né? Mas é fácil no meio Deixa eu trocar aqui Eu vou pegar o Quatro Braços com o Insectoide Mano, ficou uma fusão muito cabulosa Olha o olhinho no meio Esse olho aqui Até tá pra trás Ele tá torto Deixa eu ver aqui Ele tem o Gosma Ele tem o Murrão E um monte de porrada Nossa, o porrada dele é da hora, hein? Já tombei um já Cadê você? Você que tá vindo aqui? É você mesmo Que eu tô vendo que você tá lagadinho aqui Cheguei, tio Vamos na porrada então Cheguei, tio Você já tava tretando com alguém já? Você tá com pouca vida? Já chegou aqui Já é pra tomar a tapa na cara já Deixa eu pegar o Ernomossauro com o Quatro Braços Caramba, tem muita fusão com o Quatro Braços aqui Ó, deu uma porrada Que queia Nossa, o cara trepotou O Alentino trepotou bem na hora Que eu ia dar o Murrão nele Deixa eu dar um quadro aqui Tome, meu filho Vem aqui Você mesmo Não fude de mim Eu tô aqui perto do Sr. Sorvete Correndo atrás de um cara aqui Matei Ah, mentira Ah, sim Nossa Despedacei o cara Tô voltando aí Tô voltando aí Essa última aqui Eu nunca sei que poder que é esse aqui Ah, não Esse aqui é o giratório e o chute, né Que na verdade é uma rabada Cadê você? Eu estou escutando um barulho de transformação Mas eu não tô vendo você perto do Sr. Sorvete Deixa eu vir pro meio aqui Já tem uma pessoa ali na frente Ele já Nossa, a galera inteira lá Só fica na ponte, mano Ó, tem um cara aqui Vai ficar Nossa, fui dar um murrão nele Errei Ó, não é o Latios Mas é o Lua Santana Deixa eu acertar ele aqui Acertei uma porrada Tô bugado O cara tava me batendo Quando tava Ah, estou vendo Você tá um pouco lagado Pra mim lá, Latios Entra aí Que eu tô dando uma porrada Nos outros aqui Nossa, esse pedaceu, cara Igual eu tô vendo Se é o garfinho Se é o garfinho Que vai tomar um murrinho Isso Deu até a portada Mostra agora Você tá baixando alguma coisa? Toma Eu tô vendo você girar Ah, mano, esse do garfinho aí É muito OP Eu lembro quando eu joguei No Mad Bands Dimension Com ele Esse foi forte Ó, deu aqui Cada moça Igual eu vou terminar Na porrada Vem aqui Porque esse garfinho É só você encostar no cara Se começa a dar dano Vamos pegar outro aqui O Frank com o diamante Frank Strike Com o diamante Choquezinho De leves Deixa eu ver aqui O que que é o 3? Ah, e o soco Ó, o senhor Não mostrou o Supremo Já aí Me dá um Uma bazucada Já que eu acertar no cara O que é o que é esse cara aqui? O louco Meu amigo Que coisa Vem, download, download Nossa senhora Quase consegui Vem aqui, o senhor Não mostrou o Supremo Vamos conversar Nossa O ruim quando deu uma porrada Eu não mandei o cara longe Nem vi Voei Cadê tu? Eu vi que você morreu aqui Tem um Jean aqui, ó Deixa eu matar ele aqui Deixa eu ver pra eu virar outro Vamos ver Ahn Nossa O Gosma Corno Mossauro Vamos ver que fusão É louca é essa Deixa eu ver Ah, o Jean Aí é Jean Vem aqui Vamos tratar dois Ele tá com o Ben 10 Também aqui, ó Vem aqui Pô, ele tá dando Facazinha Facazinha Nossa senhora Mandei o Jean Ele teleportou Pra cidade de baixo, mano Tão forte que foi O Mulho Acabei dando nele O Mulho No Mossauro Eu vou lá perto da ponte Eu tô perto da ponte Ô, Olatius Eu tava ali na frente Do senhor sorvete ainda, pô Eu não morri? Meu vínculo tá aumentando? Não Só no outro Ah, eu tô vendo você aqui, ó Tô dando tapa na cara Sei o que, ó Eu sou essa gosma Corno Mossauro Aí Nossa, o cara me dando Murrão também Ah, morri Caramba O cara me combou O Jean Game Está do lado de lá, ó Ele deu uma volta Aí, primeiro, vem Que eu morro agora Vamos ver outra fusão Maluca aqui Vou pegar O Friagem Com Com o Fantasmático Nossa Friagem Com o Fantasmático É bom, mano Ó, primeiro você Prende o cara Que Que sai correndo XLR8 Supremo Depois você mata Sem chance Tá acertando outra pessoa Acabei Acertando esse Augusto aqui Aí faz o cara Girar Já era Atira de novo Vem aqui Vem aqui Não, Mossauro Não fosse ser Que me matou Não vai roubar Meu Frag, não Ô, o cara Bugou Vem aqui Você acha que Você vai me acertar Murrão XLR8 O meu é igual O seu Só que o meu É fusão Esse é o verdadeiro XLRG A forma Não vi Mostra de novo Não existe É por causa Que é do Daquele do vermelho A forma Suprema dele Não é o vermelho Calma aí O meu Não, não tem XLR8 Aqui no No meio Dez mil Não tem XLR8 Dele é o Deixa eu ver Jury Arms Não Que é o Demôniozinho De quatro braços Insectoid Aquático Com chama Aqui tem uma Fada Com Hernomossauro Diamante Com Com o que você Tava usando Do ganchinho Que é uma fusão Vou ficar metendo Tio liminho aqui Nossa Esse aqui é muito AP Não Aquele Laranja Dele é o I8 Vermelho Nossa Eu acabei Perdendo Ainda É que Eu não sei Não lembro Qual personagem Que tem Ele O Ben Dez mil Não tem Aqui Diamante Com O besta Também Olha O jeitinho Fica Tipo um cabinho Laranja Na parte dele A energia Tem a Verdadeira Fama Dele Ah não Você está falando Do outro Deixa eu ver Aqui N Nossa Tem alguém Me acertando Aqui Quanto eu estou procurando Ah XLRG Sim Eu vi Esse daqui Eu estou falando XLR8 Que era vermelho Que eu vi O Supremo Que tentou me congelar Aí tem essa vermelha Aqui também Que é ele Fora do casco Fora da armadura De ferro Sim É o que eu estou usando Olha lá Os lados aqui A Morgana Os lados morrendo Nossa Me lançou Para cima Aqui Olha meu amigo Girando estrela No ar Aqui Volte aqui Mano Nossa Tem muita gente Aí Vamos usar Um tornadinho De leves Nossa O cara Usou A explosão No meu pé E me travou Embar da terra Nossa O cara Me jogou Mais embaixo Da terra Ainda Deixa eu Exetar a minha conta Aqui Ele tem um poder Chama True Farming Sim É aquele vermelho Eu vi Deixa eu ver Acho que faltou muito Alien Para mostrar ainda Deixa eu ver Ah XLR8 Ah tem XLR8 Normal aqui Ah não Deu erro Tem um macacaranha Com Com Qual que é esse aqui? Tem arma Deixa eu dar um tiro Para ver A arma Do macacaranha Ó Essas teias Do macacaranha A bolinha As aranhas Do macacaranha E o último Que que é isso aqui? O último Mais lento Escala a bola Ah Aqui é o Laranja Mas não é esse nome É outro nome Não é? Nossa Congelei Quatro pessoas Que sacanagem Congelei Quase todo mundo Que está aqui Olha você Pulando ali O cara usando Gravidade em você Mas isso aqui Eu não consigo matar Mano Porque ele só Atira umas bolas De gude Ó As bolas de gude Não tira muito não Ó Ele não tem poder Poder Isso aqui Lança os caras longe? É Lança Só atira isso aqui Deixa eu ver Outro aqui Que eu esqueci Tem também Uma cinzenta Uma cinzenta Com aquele Do cérebro gigante Ó Deixa eu estordoado Atropode Isso daí Isso daí mesmo Nossa Arrancaram minha cabeça Aqui Dá deus pra galera Aí lá Atropode É esse nome Cabuloso mesmo Eu não uso tanto ele Mas é isso aí Galera Curtiu Tinha aquele like O que é o meu canal E mande Um comentário De qual batalha Você quer ver Entre os dois Aqui Que eu tento trazer Pra vocês Valeu Tchau Tchau Tchau